A mudança foi perceptível do ponto de vista dos empreendedores, dos nossos técnicos, na troca de ideias, na troca de informações voltadas para os micro, pequenos empresários, os empreendedores, então foi fundamental essa mudança. E mais do que nunca, a cidade empreendedora nos facilitou e nos deu suporte para que os nossos servidores pudessem interagir com os nossos micro empresários, com os nossos pequenos empreendedores para fazer uma cidade cada vez melhor, uma cidade mais empreendedora ainda. Olha, eu quero dizer que eu sou um prefeito muito feliz, por vários motivos, dentre eles por eu ser prefeito da minha terra natal e um segundo por fazer essa grande parceria com o SEBRAE, essa instituição tão séria e de credibilidade nesse país. Através dos seus técnicos, através das suas tecnologias, das suas informações, nós conseguimos transformar o nosso município para melhor, fazendo com que os nossos empreendedores, a nossa sala de empreendedor fosse um grande foco de crescimento, desenvolvimento, levando sempre as informações positivas no ensinamento, na sabedoria, levando novas informações aos pequenos pequenos empreendedores, que é um dos nossos grandes focos de crescimento do nosso município. Então, para nós aqui, para eu como gestor, o SEBRAE é uma instituição que nos abraçou e que nós abraçamos o SEBRAE no sentido de fazer com que os nossos empreendedores fossem os grandes vencedores dessa luta de sair da desburocratização, de sair daquela burocratização e partir para uma desburocratização onde nós conseguimos liberar um alvará em 12 horas. É graças a essa parceria que nós tivemos com o SEBRAE, através dos seus técnicos, através dos seus ensinamentos, dos seus conhecimentos de informações, que nos trouxeram até o município e nós levamos assim essa grande parceria com nossos pequenos empreendedores, pequenos e microempreendedores do nosso município.